Começa hoje o período de defeso em 13 municípios dos estados do Acre e do Amazonas. Durante 30 dias ficam vetadas a captura, transporte, armazenamento e a comercialização de peixes. Nesse período em que o tempo de proibição é definido por lei, os pescadores profissionais recebem um seguro mensal. Normalmente o benefício é pago entre 15 de novembro e 15 de março. O pagamento de uma parcela extra do seguro este ano veio em função das cheias dos rios da região.